Que se quer ver Levanto o meu astral De um jeito bem normal Não há mais ninguém Com quem posso dançar Eu vou além Baby, só pra te encontrar Não, não me leve a mal É tão normal Seguir lá pra dançar É que eu gostei Baby, desse teu dançar É sensual E muito sedutor É o que eu gostei Baby, desse teu dançar Amém